Pessoal, vamos falar sobre o alerta do Boulos sobre o crescimento de Bolstonaro nas pesquisas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado, Bolsodios e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei para vocês, alguns dias atrás saiu a pesquisa do Poder Data em que mostrava uma diminuição significativa da diferença de Lula para Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Como eu fiz a ressalva na época, eu faço novamente agora. Essas pesquisas tão antes da eleição fazem muito pouco sentido. Aquilo ali me parece muito mais resultado do pito do Lula, que estava achando muito estranho esse negócio, já está ganhando no primeiro turno e não sei o que lá. E daí falou mesmo para os institutos de pesquisa para maneirarem, e eles obedeceram, deram uma maneirada. Me parece muito mais isso do que um instituto com pesquisas válidas e com números que se possa confiar. Mas é um fato que a esquerda está começando a mudar o discurso mesmo de que, olha só, Bolsonaro não está morto, não sei o que lá. Estão preocupados com isso porque, é lógico, com Lula tendo 300% de intenção de voto em cada pesquisa, que é o que vem aparecendo por aí, para que o cara vai batalhar, para que o cara vai votar, porque ele vai correr atrás de voto, não precisa. E isso está tendo esse efeito realmente. Só que é aquilo que eu falo para vocês. Esses institutos de pesquisa estão colocando números absolutamente inválidos, sem sentido nenhum, com o objetivo claro de tirar apoio de Bolsonaro. Esse é o objetivo dele. Só que eles já viram que não vão conseguir isso. Então a expectativa, como eu falei para vocês, a partir de junho, julho, eu começo a acreditar em pesquisas eleitorais. Não quer dizer que eles não vão continuar mentindo, mas ali começa a ter realmente importância, porque começa a chegar realmente perto do período eleitoral. As eleições são em outubro, mas tudo indica que o resultado mesmo, qual vai ser a posição, a gente vai ficar sabendo. Já ali por agosto, setembro, a gente já deve ter uma posição mais firme de como é que vai ser essa disputa. Até lá a gente já vai saber quem realmente serão os candidatos, porque, lembra, agora a gente só tem candidatos supostos, nem pré-candidatos são ainda. A gente sabe que Bolsonaro vai se candidatar à reeleição, mas os outros candidatos todos são coisas que realmente não estão certos, nenhum deles ainda. Mas o fato é que você vê justamente que o Boulos lançou uma longa thread no Twitter em que ele fala que Lula é favorito, mas eleição não está ganha. Ou seja, a preocupação dele é justamente aquela que eu falei, de que a militância não está tão acompanhando, não está correndo tanto atrás. Ele acha que é porque o pessoal já está no clima de já ganhou. Mas, na verdade, quem está no clima de já ganhou é só a bolhazinha da esquerda, muito pequenininha ali, que acredita nessas pesquisas e acha que isso faz algum sentido. O grosso do povo está desanimado com Lula porque ninguém quer botar a cara a tapa para defender o corrupto que foi preso e coisa e tal. E todo mundo sabe que quando Lula começar a campanha de verdade, quando a coisa começar a esquentar, o pessoal vai relembrar a todo mundo o que foi o governo Lula. E as pessoas que estão se associando ao Lula agora se preparem para ter um problema muito sério mais adiante. Eu não tenho dúvida alguma que os principais meios de comunicação vão fazer de conta, vão esquecer esse passado do Lula, mas vai ser inevitável que nas redes sociais e nas discussões e bate-papos das pessoas, nas rodas de botequim, no bate-papo da família e coisa e tal, todo mundo vai lembrar do que Lula fez quando foi presidente, do absurdo de corrupção, de desmando, os fundos de pensão quebrados, a Petrobras quebrada, um bando de roubalheira que houve ali. Isso tudo vai ser lembrado e quem se associar a Lula vai acabar se dando mal. Então, o problema dele, o que ele vê? Ele vê que o pessoal não está correndo atrás tanto assim de propagar a Lula. Então, o que ele acha? Por que ele acha que o povo não está correndo tanto atrás, que não tem tanto político fazendo corpo a corpo, não tem tanta gente defendendo Lula na rede social? Ele acha que é porque o pessoal está com a sensação de não... já ganhou. Então, daí a preocupação dele. Mas não é isso. É muito mais do que isso. Já mostra justamente que Lula não tem tanto apoio assim. Então, ele fala que se analisarmos os dados econômicos frios, Bolsonaro já estaria derrotado. PIB provavelmente negativo no ano eleitoral, desemprego elevado e inflação crescente. Então, aqui ele já começou errando. Porque é verdade que o PIB pode ser negativo esse ano e isso seria muito ruim para Bolsonaro. Mas não há nenhuma certeza quanto a isso. Há uma possibilidade ainda do Brasil crescer. Os dados iniciais desse ano são muito positivos. Muita entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil. É lógico, a gente está na dependência de como vai se comportar o resto do mundo. A crise da Covid não acabou. Tem alguns desafios grandes. Tem a guerra na Ucrânia. Se sair a guerra pode ser uma coisa realmente chata. Uma coisa ruim para a economia mundial. É lógico, a guerra é ruim por vários outros motivos. Mas eu digo, para a economia também é algo que pode prejudicar. Lá nos Estados Unidos, como é que o Fed vai tratar a inflação de lá. É algo que também pode ser decisivo para a economia aqui no Brasil. Mas até aqui, pelo menos, as indicações são boas. A economia deve recuperar este ano. Esse ponto aqui que o Boulos faz é um ponto que eu concordo. Se a economia afundar esse ano, as chances de Bolsonaro diminuem. A economia, no final das contas, vai ser o pendão da balança. Se estiver bem, Bolsonaro reelege. Se não estiver bem, a dificuldade dele para se reeleger vai ser muito maior. Mas é o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que não, que já PIB negativo. Não sei se vai ser negativo ou não. Está entre estabilidade e um pouquinho positivo. Desemprego elevado. Isso daqui é outra coisa que, sim, o desemprego está elevado. Por quê? Por causa do FIC em casa. Evidentemente que sim. Inflação crescente. Isso aqui é outra mentira. A gente está vendo a inflação. Ela está decaindo. Ela caiu de dezembro para janeiro. A expectativa do Ministério da Economia é que, a partir de maio e abril, abril e maio, ela comece a cair com mais força o índice de inflação. É aquilo que eu falei para vocês. Na verdade, o que eles estão chamando de inflação aqui é o índice de preços, de aumento de preços. A inflação em si já aconteceu em 2020. É só ver a quantidade de dinheiro que foi injetada na economia por conta da pandemia. Mas a verdade é que, em 2021, as contas fecharam. Então, ou seja, a situação se equilibrou. A expectativa é que a inflação, pelo menos por hora, ela dê uma acalmada. Mas, de novo, isso daqui, hoje, Boulos está errado em tudo. Mas a gente não sabe como é que vai ser amanhã, como é que vai ser esse ano. Pode ser que o ano seja realmente complicado. E se a economia é formal, ele tem um ponto aqui. Isso prejudica Bolsonaro. Mesmo quando houve crescimento econômico no seu governo, foi alicerçado no agronegócio, que gera poucos empregos e está voltado à exportação. Essa visão desse pessoal é muito capenga. O fato da maior parte do crescimento ter sido no agronegócio não quer dizer que esse dinheiro não vai ser usado para outras coisas. O agronegócio não ganha dinheiro e senta em cima do dinheiro. Ele investe no mercado financeiro, ele investe em outras empresas, ele compra serviços, ele compra produtos. Então, no final das contas, crescimento econômico é crescimento econômico. Não tem essa. Não importa se foi no agronegócio ou não. Ah, o agronegócio gera relativamente poucos empregos? Sim, é verdade. Aliás, hoje em dia, toda cadeia produtiva gera relativamente poucos empregos. A única área que gera muitos empregos é serviços. A indústria também não gera praticamente nada de emprego hoje em dia. Então, ao contrário do que ele está colocando aqui, tudo isso aqui indica, na verdade, por um favoritismo do Bolsonaro. As pesquisas é aquele negócio. É o contrário. Aliás, nem precisaria do Datafolha, o Databoteco. Só o boteco dele lá dos Jardins, lá na Paulista, ou os botecos do Leblon, dos socialistas do Leblon aqui do Rio, que ele tem esse papo de que Lula vai ganhar, não sei o que lá. Vai lá ver, vai na... Cadê a data motossiata por aí pra você ver? Vai na data aparição popular pra você ver, né? Mas, enfim. Agora, aqui ele começa o papo que eu falo pra vocês, que é o papo realmente importante, né? Que é... Ah, mas o pessoal não tá brigando por Lula, não tá fazendo campanha. Ele acha que tá tudo que já ganhou, que o Bolsonaro acabou, não sei o que lá. E aí ele fala de novo, é a mesma desculpa que eles usaram lá atrás, quando o Bolsonaro teve um aumento de popularidade. Ah, é o Bolsa Família, é o dinheiro, é o... É o Auxílio Brasil, ele está comprando os votos, eu não sei o que lá, é coisa e tal. E, veja, não tem dúvida nenhuma que o Auxílio Brasil ajuda o Bolsonaro. Eu sempre disse isso, é lógico que ajuda. Mas é muito mais do que isso, porque tem muito mais coisa além do Auxílio Brasil aqui. E no final ele fala um negócio sobre a questão do voto envergonhado. Das pessoas que quando são perguntadas em quem vai votar, ficam sem jeito de falar que vão votar em Bolsonaro, mas que na verdade pretendem votar em Bolsonaro. Isso é muito curioso. O pessoal lembra nisso daqui com um efeito muito curioso aqui na questão dos votos no Tarcísio de Freitas, né? Lá em São Paulo, você sabe, o Tarcísio está sendo candidato lá em São Paulo, e teve a primeira pesquisa com o nome dele, ele foi muito bem, 16% de intenções de voto, num candidato que é praticamente desconhecido, contra o Fernando Haddad, que já é um nome bastante conhecido por lá. Ele está bem atrás, mas a diferença de conhecimento do nome é muito grande. E aí, quando fizeram a pergunta da seguinte forma, você vota no Fernando Haddad apoiado por Lula e Geraldo Alckmin? Repara, não é só apoiado por Lula, é apoiado por Lula e Geraldo Alckmin. O Fernando Haddad cresce de 33% para 38%. Você votaria em Tarcísio de Freitas apoiado por Bolsonaro, e aí aumentou de 16% para 25%. Veja, o Haddad cresceu 3 pontinhos, ele cresceu quase 10, cresceu 9 pontos, muita coisa. Ou seja, repara aí o efeito da pessoa que na verdade gosta de Bolsonaro, que vai votar em Bolsonaro, mas se você perguntar em quem ela vai votar, ela diz que vai votar no Lula, porque não quer entrar em discussão. E vamos combinar, está longe da eleição ainda, faz muito pouca diferença essa coisa toda. O Rodrigo Garcia também teve pouca diferença aqui, de 7 para 10. O Tarcísio Freitas teve muita diferença, justamente pelo apoio a Bolsonaro. E daí o pessoal tira esse problema. Tem muita gente, como a televisão bate o tempo todo em Bolsonaro, e ainda tem muita gente com essa visão de que a televisão é uma espécie de padrão moral da sociedade, ela dita o que é certo e o que é errado, a pessoa na hora de responder a pergunta, na hora de você falar com ela, ela até nem fala que vai votar em Bolsonaro, fala que vai votar no Lula, não sei o que lá. Por quê? Porque se sente constrangida a falar isso. Mas no final das contas, ela acha sim que Lula é um ladrão, é uma constatação, todo mundo sabe disso, e Bolsonaro é muito melhor do que ele nessa situação. Então, essa pesquisa lá do Tarcísio em São Paulo diz muito mais sobre Bolsonaro do que sobre o Tarcísio em si. Enfim, é uma situação, como eu falei para vocês, eu acho que essas pesquisas, a essa altura do campeonato, ainda são muito vagas, não dizem muita coisa, mas uma coisa é óbvia, do que você vê por aí, do que você percebe nas pessoas, Bolsonaro tem muito mais força do que querem te fazer crer, querem te fazer acreditar. É só ver as passeatas, as carreatas, as motossiatas, o pessoal recebendo ele nos aeroportos, olha a diferença disso para Lula, é uma coisa que é uma diferença enorme. E veja, e tem o fator que o Boulos também não falou aqui, porque, lógico, o PT faz a mesma coisa, que é o fator usar a máquina a seu favor, evidentemente. Nesse momento, isso vai acontecer de que forma? O Bolsonaro ajuda prefeitos, ajuda deputados, candidatos a vereador, desculpa, candidatos a deputados, candidatos a governador e coisa e tal, com a ajuda do governo federal, ele pode fazer isso, ele é o comandante do governo federal, todos os presidentes fizeram isso em toda a história, em troca de apoio desses. E isso garante um apoio muito mais afinado para Bolsonaro em muitos lugares do Brasil, em que isso é muito importante. Então, é por isso que eu falo. Os pessoal sabem que o problema existe, eles gostam de colocar Lula como favorito e coisa e tal, mas a gente sabe que, na verdade, o problema que eles estão vendo é esse. As pessoas têm vergonha de ir por aí e falar que vota em Lula e coisa e tal. Caramba, Lula é um ladrão, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe o problema todo que cerca Lula. Se identificar com esse pessoal, só o desespero dos anti-Bolsonaro, que foram capazes de fazer esse tipo de coisa, mas só ali na bolhazinha deles, saiu da bolha deles, meu amigo, o pessoal tem vergonha de Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.